RTX 5070 já vai ser lançada? Pokémon hackeado? Fonte pra PC da Arno chegando? Desta feira está começando mais um Lock News trazendo as notícias e os lançamentos mais disputados do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em lançamentos disputados, a disputa entre AMD e Intel nunca foi tão acirrada, principalmente agora que as duas prometeram lançamentos pra outubro. Enquanto os Core Ultra 200K já eram esperados pra esse mês, os Ryzen 9000 X3D não. Um suposto funcionário da AMD vazou no Bilibili, que o novo queridinho da galera lança no dia 25 de outubro e chega nas lojas na primeira semana de novembro. Ao mesmo tempo, o careca da Intel já confirmou que os Core Ultra 200K vão levar a pavor dos Ryzen 7000 X3D nos joguinhos, ainda que a diferença seja só de 5% em favor dos Ryzen. Mas, já dizia o filósofo, a pavor é a pavor. O tal funcionário da AMD tava certo e o anúncio do 9800 X3D realmente vai ficar por dia 25 de outubro, um dia após o Core Ultra 200K. Já pro lançamento, agora a gente tem uma data exata, 7 de novembro. E se o papo é 5%? A galera não perdoa mesmo, né? Tanto que já até apelidaram a arquitetura dos Ryzen 9000 de Zem 5%. Mas a promessa é que o 3D V-Cache vai salvar a pátria. Ou será que não? A MSI fez um evento com portas fechadas, mas não adiantou muita coisa. Acabaram vazando números dos Ryzen 9000 X3D. No Cinebench R23, eles empataram com os 9000 X e superaram os 7000 X3D por algo entre 9% e 28%. Destaque pro entre 9%. Agora, nos joguinhos, os 9000 X3D venceram os 7000 X3D por algo que vai dos 2% aos 13%. É bom lembrar que só testaram 3 jogos, né? Bem duvidosos. Aí não dá pra concluir muita coisa. É certo que a diferença pode não ser tão grande assim, mas deve ser o suficiente pra complicar ainda mais a vida da Intel. Estranho, né? Que a diferença seja tão pequena e eles tenham escolhido os jogos pra mostrar a diferença. E se a conversa é na Intel, mas se o Core Ultra 9 285K não bate os Ryzen 3D vcache, então a solução é criar mais um modelo. O 285K ainda nem chegou e já apareceu no site da Intel um suposto 295K, que já estão especulando que deve ser o substituto da antiga série KS. Aqueles modelos escolhidos a dedo com frequência, TDP e preços maiores. A questão é que tudo isso pode ser só um erro de digitação. Um erro épico do estagiário da Intel. É, mas pode ser só um erro. E falando em coisas épicas, não é só de Ryzen que vive a AMD, porque eles acabaram de lançar novos CPUs épicos, ou o Epic, né, no caso. Os Epic de quinta geração vêm com modelos com núcleos Zen 5 e Zen 5C, com os primeiros atingindo até 128 núcleos. Já o segundo atingiu incríveis 192 núcleos, tudo isso com um TDP de até 500 watts. O desempenho disso é insano. Os novos Ion 6 duraram duas semanas no topo e já foram de vasco pra esses Epic por uma goleada tanto no desempenho quanto no preço. Já que os AMD são bem mais baratinhos, tipo o Epic 9965 de 192 cores, que custa quase 15 mil dólares, e o 9755 de 128 núcleos por 13 mil. É, eu sei, não é barato, mas é menos caro. É verdade. A real é que todos esses núcleos seriam maravilhosos pra renderizar essa mensagem do nosso anunciante. E seria bom pra renderizar também essa... Aquele negócio ali. Isso. Essas notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Steam, deixando o lado do bem pra se juntar às forças do mal. A Steam sempre teve uma reputação boa com o pessoal, mas às vezes é bom lembrar que ela é uma empresa, como qualquer outra. Quando você compra um jogo por lá, na real você compra uma licença de uso. O jogo não é realmente seu, igual seria com uma mídia física. E por pressão de uma lei que vai ser aprovada na Califórnia, a Valve já incluiu esse aviso na hora da compra. O pessoal que compra os jogos ali na loja do Tio Jack já deve tá rindo disso aí, né? Tipo, pelo menos aquele é meu, né? Pode vir com um vírus e o cara roubar umas informações, mas é seu. E falando do Tio Jack, não é porque o Jack Sparrow abandonou os Sete Mares pra trabalhar na internet que as suas piratarias deixaram de dar prejuízo. Um estudo sobre jogos com DRM de novo concluiu que se a proteção for craqueada logo no lançamento, a receita do jogo cai em até 20%. Agora, se quebrarem a bagaça só 12 semanas depois, aí o impacto é zero. Não, peraí. E precisaram de um estudo pra concluir isso? Porque tipo, 12 semanas depois do lançamento, acho que ninguém nem liga mais, né? Não sei. Talvez sim, deixa aí nos comentários. E se o papo é estudo, ouro, a falta dele? A preocupação com essas IAs da Era das Máquinas virando entidades super inteligentes é real. Mas tem gente que acha isso burrice. O chefão de IA da Meta é uma dessas pessoas. Ele acha que as IAs super inteligentes são uma besteira. Ele disse que os atuais sistemas não são mais inteligentes do que um gato. E ainda foi além, apostando todas as fichas de que a tecnologia atual nunca vai superar um humano em muitas tarefas. Às vezes eu acho que o meu gato é muito mais inteligente que os humanos. Então, eu acho que é pra ficar preocupado que ele quis dizer isso, né? Pelo bem da humanidade e do emprego dele, eu espero que esse cara esteja certo. Bom, se os gatos dominaram o mundo, a gente sabe que as IAs também vão, né? E se a conversa é o bem da humanidade? As comunidades de jogos online costumam ser ambientes bem hostis. Mas pro bem da humanidade, o Terminator tá ajudando a melhorar isso. O Toxmod, que é o moderador de chat por IA do COD Modern Warfare 3, pode ser considerado um sucesso. Já que ele foi responsável por reduzir a toxicidade dos jogadores em 43%. O que parece muito bom. E que parece que tinha muita gente tóxica também. Agora é só torcer pra que ninguém consiga hackear essa IA. Imagina se ele também começa a trabalhar no modo quinta série. Inverte, né? Ele começa a bloquear todo mundo que não xinga a mãe do outro jogador. E falando em hacker, hoje qualquer coisa tá na internet. Daí quem faz a festa são os hackers. No naipe dos que invadiram a Game Freak. A desenvolvedora dos jogos de Pokémon teve mais ou menos 1 terabyte de dados roubados. Que são artes conceituais, ideias nunca usadas, código fonte de alguns jogos, dados de funcionários e até informações sobre o Switch 2. Agora é ver como que a Nintendo vai lidar com isso aí, né? Eu riscaria um palpite de que eles vão tentar processar os hackers. Ah, jura? Como eles nunca fazem isso, né? Imagina eles tentando processar o hacker, né? Nem prender. Se eu vou só processar nessa intimaçãozinha aqui. Isso e o papo é processo. O processo de comprar novos jogos pode ser doloroso pro bolso. Mas a Epic Store e a Amazon tá aí pra resolver isso com seus jogos grátis. Essa semana a Epic vai dar o Invincible Presents, Atom Eve e o Cardboard Kings. Mas se você ainda não pegou os da semana passada, aí tem até o dia 17 pra aproveitar. Já na Amazon nós temos o Doom Eternal, Bioshock Mastered, Dreadout 2 e muito mais. Além de benefícios como frete grátis em produtos selecionados, Prime Music e as séries do Prime Video. Tipo o Jack Reacher. Essa aí eu nunca, eu nunca recomendei pra vocês. Assiste, é muito boa. Mentira! É só pegar o Prime grátis por 30 dias no link na descrição pra pegar essas coisas aí. E se você não tiver mais afim de continuar, você pode ficar com o jogo e as coisas tudo aí que você já assistiu. Ninguém vai desassistir as coisas pra você e pode cancelar. Não vai quebrar a Amazon, fica sossegado. Mas usa o link na descrição. E se a conversa é sobre coisas que não vão ficar, algumas coisas simplesmente não pegaram com o passar dos anos. Tipo o estilo marrom dos anos 80 da Arno e os seus itens de hardware. Depois da parceria com a Asus, agora a Noctua confirmou que eles estão a fim de trazer uma fonte de 1600 watts em parceria com a Seasonic. E como não poderia deixar de ser, ela é uma lindeza marrom Arno, né? Aí só falta ser Pic 3 em 1, né? Daí o fim da humanidade com certeza chegou, não precisa nem da Era das Máquinas. A gente já acabou com ela mesmo. Mas essa moda com certeza não veio pra ficar. Não é só de RTX 5090 e 5080 que vive a NVIDIA. Porque o último rumor diz que além dessas duas placas, o Homem da Jaqueta também planeja anunciar a RTX 5070 na CES 2025. Ainda não temos muitas informações sobre a 5070. Exceto que ela deve vir com 12GB de VRAM, igual a atual 4070. Quando o Elon Musk não tá ocupado semeando caos no X, ele até consegue fazer umas coisas legais. Tipo, que tal montar um cluster com 100 mil GPUs NVIDIA Blackwell em apenas 19 dias? O feito impressionou até o próprio Homem da Jaqueta, que destacou que normalmente levam 4 anos pra montar um data center desses. A AMD e Intel anunciaram uma parceria pra cuidar do futuro da arquitetura x86, trabalhando com diversas empresas parceiras, tipo a Lenovo, Dell, Google, Microsoft e outras tantas, pra tentar expandir o ecossistema e otimizar as futuras arquiteturas pros clientes. Legal isso aí. Mas a ARM, digo, a água, deve ter batido muito forte na bunda pra eles mandarem uma dessas. Seria até natural a Microsoft soltar um Xbox melhorado. E foi o que fizeram, mas não do jeito que a gente esperava. A arquitetura é a mesma, mas agora o SOC do Xbox Series X é fabricado em 6 nanômetros. O que não faz diferença nenhuma no desempenho, mas deu uma reduzida no consumo. E permitiu eles darem uma simplificada no cooler, mantendo a mesma temperatura e o nível de ruído. A treta entre os Estados Unidos e China não para, com a última vítima sendo os provedores de internet americanos. Empresas como AT&T e Verizon foram alvo dos hackers chineses, que estão atrás de dados sensíveis do governo americano. Bagulho tá ficando doido. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a NVIDIA. Se tem alguém no mundo que tá sabendo aproveitar essa onda de A é a NVIDIA, que tá lucrando muito com isso. A demanda pelas GPUs Blackwell tá lá nas alturas. E o homem da jaqueta garantiu que elas já estão todas vendidas pelos próximos 12 meses. Ou seja, eles poderiam já tirar férias de um ano. Os clientes são de sempre, né? Empresas como Google, Meta, Oracle e a Amazon. Um fato curioso é que essa situação acaba sendo boa pra AMD, porque com as GPUs NVIDIA esgotadas, quem quiser comprar alguma coisa pro seu Terminator vai ter que se contentar com a concorrência. E falando em concorrência, ou na falta dela, concorrência sempre é bom. E é por isso que a AMD também resolveu voltar pro ramo de pastelarias. Com vasta experiência nas RX 480, RX 580 e 590, fora uma renca de outras variantes, eles resolveram criar mais um sabor da RX 7600 com o nome de RX 7650GRE. No começo, as vozes da internet imaginavam que essa era alguma placa pra preencher o nicho entre a 7700 XT e a 7600 XT. Mas a real é que ela é só mais um modelo usando a mesma GPU NAV33 da 7600 e 7600 XT, que já vem com todas as unidades funcionais ativadas. Traduzindo, esse refrito é a maior furada. Esquece essa merda aí. Mas pera lá que nem tudo é furada, né? Como por exemplo, essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é o monitor gamer Ninja Tinsingan. 27 polegadas Quad HD IPS e 165 Hz. Ele tá custando 829,90 na terabyte. Então corre que enquanto durarem os estoques. Mas se você estiver procurando por um mouse sem fio, então tem esse aqui na Amazon. Logitech G305. Ele tá custando 351,87. E se o papo são refritos? A melhor coisa de ser game é que sempre tem novos jogos. E diferente do mundo do hardware, aqui os refritos são um pouco mais raros. Essa semana nós temos os Tartarugas Ninja e o Niva, que estão disponíveis pra tudo que é plataforma. Agora, de exclusivo tem o Mac Warriors 5 Clans pra PC. E o Super Mario Party Jamboree, que é só pro Switch. Nossa, ainda sai exclusivo pro Switch. Eles não vão acabar nunca com isso aí, né? Não vai ter nunca um Switch 2. É, realmente. Agora, exclusivo mesmo, sabe o que é? São os botões de curtir e se inscrever que estão aí embaixo. E você pode clicar neles à vontade, apesar de ser exclusivo. Mas é só você que pode. Nice. Tem também os comentários, que eu sempre leio os mais curtidos toda terça-feira. Agora minha garganta foi pro resto mesmo, né? Capixas mandou. Pra ter paz, a gente tem que montar um PC e nunca mais olhar a internet. Montei um PC mediano em 2022 e já virou uma jaca em dois anos. Eu imagino o PC dele virando uma jaca. É, sei lá, cara. Meu cérebro funciona de uma forma estranha. O Cebs mandou aqui. Criatividade da empresa acaba elas automaticamente. Remaster. A gente começar a fazer um Lock News Remaster, né? Rodrigo Bah. A Ryzen 9800X 3D sendo lançado e eu finalmente fazendo upgrade pro Ryzen 5600. Na verdade é um bom upgrade, dependendo de onde você tá vindo, né? Tudo depende de onde você veio e pra onde você vai. O Cebs mandou de novo aqui. Tem aquela série lá do jogo, lá que pede pra tecla do teclado falar Fallout. Eu vi nos comentários aí vocês falando sobre Fallout e eu não ter falado sobre Fallout no último Lock News, né? Assistam a série de uma vez! Nossa. E volta aqui pra comentar na próxima terça-feira, que é quando volta mais um Lock News. E assiste a série de Fallout, senão nem vem. Tchau, tchau.